Eu venho até essa casa, até essa tribuna no dia de hoje, seu presidente, falar em nome de mais de 900 pessoas da minha cidade de Mossoró que estão sofrendo com a falta de insulina nos postos de saúde, desde o mês de setembro desse ano. Pessoas em toda a cidade que estão sofrendo com essa situação e, segundo informações, as informações chegaram na última sexta-feira, algumas insulinas que foram logo distribuídas e acabaram. E hoje, novamente, o problema persiste na cidade de Mossoró. Um problema grave, porque essas pessoas, a grande maioria delas, não tem a condição de comprar. A grande maioria delas não tem a condição de ir em uma farmácia e conseguir pagar o preço dessa insulina. E, por conta disso, estão sofrendo, estão pedindo dinheiro emprestado, estão pedindo dinheiro a juros, estão vendendo os seus bens, se esfazendo para comprar insulina, que é a obrigação do município de Mossoró. E que, infelizmente, alguns pacientes estão, inclusive, demonstrando para a imprensa que estão recebendo ameaças por parte de servidores da Prefeitura Municipal de Mossoró, que, se fosse denunciar o caso, se fosse denunciar o caso para a imprensa, sofreriam retaliações, inclusive, para não mais receber. Como eu aqui não tenho medo de ameaça, e como o meu mandato aqui é do povo da cidade de Mossoró e do estado do Rio Grande do Norte, eu venho repercutir o caos que a saúde pública do município de Mossoró enfrenta. Não posso me calar, não posso ficar aqui acovardado. Eu tenho que falar o que acontece na cidade de Mossoró. E esse pessoal que está aí, essas 900 vidas na cidade de Mossoró, que deveriam estar recebendo as suas insulinas, tratando a sua diabetes, não tem. Enquanto isso, seu presidente, enquanto isso, a Prefeitura Municipal de Mossoró está na Europa, em uma viagem custeada pelo município, só de passagens, são mais de 18 mil reais, fora as diárias que a Prefeitura está recebendo. Para uma viagem que deveria durar 10 dias, para um evento que, de fato, foi 3 dias. Um evento, nas 3 dias, e que hoje a verdade vem à tona. Então, a Prefeitura está passeando, às custas do povo de Mossoró, na Europa. Inclusive, com toda a sua família. Enquanto isso, os diabetes estão sofrendo com a falta de insulina, os postos de saúde da cidade de Mossoró. E hoje, recebemos a notícia que a cidade está sem Prefeito. A Vice-Prefeita acabou de viajar para um evento fora. A Prefeita, que já deveria ter retornado, ainda não retornou. É importante dizer que foi mandada a mensagem para a Câmara Municipal, pedindo autorização para a sua viagem, do dia 14. Então, nós vamos fazer 15 dias que Mossoró está acéfalo de alguém que possa resolver os problemas da cidade. Mas por que a situação de Mossoró é essa? Eu vou aqui, antes de dizer o porquê, eu quero ainda dizer outro caso. Quem vai hoje nas UPAs de Mossoró, não encontra, por exemplo, injeções. Então, se alguém vai lá com a dor de cabeça, porque sofreu algum ferimento, com alergia, seja lá a problemática que for nas UPAs, vai passar pelo médico, e o médico não vai poder nem sequer receitar o medicamento, porque não tem. Porque não tem. Isso é um caos. Isso é o caos administrativo na cidade de Mossoró. Enquanto isso, a prefeita está lá na Europa, tirando férias, um perito que deveria estar na cadeira de prefeitos, resolvendo o problema da cidade. Mas não faz, porque não tem empatia. Porque nunca viveu a situação desse povo. Porque nunca passou pela necessidade. Se tem alguém na sua casa que está doente, vai para os melhores hospitais particulares, não do Estado, mas fora do Estado, como tem se noticiado pela imprensa nos últimos dias. Nunca necessitou de ir no posto de saúde e pegar o medicamento, pegar a insulina, ir para a fila, sofrer constrangimento, ir para um posto de saúde de madrugada, tentando marcar uma ficha, para conseguir uma consulta. Nunca precisou, nunca necessitou, não sabe o que é isso, não conhece, não tem empatia por quem precisa. Eu conheço essa realidade. Eu sei do que é passar madrugadas, em frente a um posto de saúde, tentando pegar uma ficha, para ser atendido. Eu sei o que é, ir para um posto de saúde, tentar pegar o medicamento e lá não ter. Então essa é a situação da saúde pública de Mossoró. Vivemos um caos. Vivemos um caos. E eu quero aqui, pedir e provocar o Ministério Público, que tome uma atitude. Não é possível deixarmos esses mais de 900 pacientes, amecer, da falta de insulina, que inclusive pode provocar mortes. Eu não posso me calar, senhor presidente. Então, Ministério Público, investigue. Câmara Municipal de Mossoró, cumpra o seu papel de fiscalizar, de ser a voz do povo. Não vamos se acovardar. O pior político é aquele que se acovarda diante do caos. A pior política é aquela da conveniência, que tem que ficar calado em troca de cargos, em troca de favores. Não empreguei ninguém, ninguém na minha família, nem meus amigos no governo do Estado. Não me vendi para a Prefeitura Municipal de Mossoró. Para que eu pudesse chegar aqui nessa tribuna, e cumprir com o que o povo do Estado do Rio Grande do Norte me elegeu. Então, eu quero aqui repercutir esse caos que está acontecendo na cidade de Mossoró. Essa grande problemática que dizer, a senhora prefeita, retorne das férias da Europa. Assuma a cadeira de prefeito que o povo de Mossoró lhe elegeu. Tome consciência que tem que fazer uma licitação completa. Uma licitação que possa, de fato, dar insulina para esse povo. Que possa colocar medicamentos nos postos de saúde. Retorne das suas férias. E assuma a posição que Mossoró precisa. E estamos fartos, cansados, de governantes irresponsáveis. De governantes que não têm responsabilidade com o povo. Que se elege prometendo tudo. E depois que assume, tenta jogar a culpa no seu antecessor. Tenta dizer que o problema não é dele. Eu não posso aceitar que alguém que está há três anos sentado na cadeira de prefeito. Diga que a falta de insulina não é sua culpa. Diga que a falta de medicamentos nos postos não é sua culpa. Que incompetência é essa? Que falta de gestão? Que falta de administração? Isso é a pior forma de se fazer política no Estado do Rio Grande do Norte. Quem quebrou o Estado do Rio Grande do Norte? Porque todos nós sabemos o que foi feito nesse Estado aqui. Nos anos de 2010, depois de eleito, de 2011 até 2014. Todos nós sabemos o caos que foi implantado no Estado do Rio Grande do Norte. Por isso que o Estado está desse jeito. Por isso que nós aqui na Assembleia debatemos tanto a situação do caos. Porque o caos foi implantado lá atrás. Uma prefeitura rica como a prefeitura de Mossoró, presidente. A segunda maior cidade do Estado. Uma cidade que tem a arrecadação de royalties do petróleo. Uma cidade que tem uma das maiores arrecadações de todo o Estado. A situação é essa. Tem dinheiro para pagar passagem. Tem dinheiro para pagar diária na Europa. Mas não tem dinheiro para pagar insulina. Não tem dinheiro para botar medicamentos nos postos. Injeções para o povo pobre e humilde da minha cidade. Eu não vou me calar. A minha voz aqui na Assembleia Legislativa será sempre para denunciar esse caos que a minha cidade de Mossoró está vivendo. E repito mais uma vez. Prefeita, volte das férias, volte da Europa, assuma a posição de prefeita e tome atitudes sérias que possam beneficiar a população de Mossoró. E repito mais uma vez.